Landa, landa, landa nerds! Bem vindos ao Especial Jovem Nerd TNT Oscar 2020! Ela esquenta, é pra esquentar! Está chegando a grande premiação dia 9 de fevereiro, nós estaremos na live ao vivo da TNT, a live oficial do Academy Awards! Rapaz, já entra no canal aqui, vocês já sabem, se você está aqui no canal, já faz a inscrição, porque estaremos aqui no canal da TNT ao vivo no domingo, dia 9 de fevereiro. Todos os convidados especiais do Oscar, vai ser muito, muito maneiro! E hoje vamos comentar curiosidades e, principalmente, injustiça! Esnobada não! Esnobada não! É injustiça! Estou sentindo uma treta! É injustiça! Eu não quero me chamar de esnobada, eu quero chamar de injustiça! Injustiça, exatamente! Mas olha só, vamos começar, lembrando que essa premiação do Oscar também não vai ter host, anfitrião! É verdade! Que nem no ano passado, não tem! Que funcionou super bem no ano passado! Foi rápido, vai direto ao ponto, os filmes apresentadores... Exato, ficou mais dinâmico, o programa é de 5 horas, ninguém aguenta isso, piada o tempo inteiro! Cada um, quanto a sua piadinha, tá tudo certo e não foi! Exatamente! Então, mas olha só, não vai ter host, mas a gente tem uma quebra de paradigma, aliás, um novo paradigma se estabelecendo em Hollywood, porque a Netflix está liderando as indicações ao Oscar esse ano! É verdade, cara! Primeiro ano da Netflix, fazendo parte do MPAA. Exato, que é o Motion Picture Association of America! E já chegou chegando! Isso é um estúdio agora! Netflix, é uma parada de internet, você entendeu isso? É uma parada de internet! É uma parada de internet! É um negócio de internet, de streaming! É um negócio de internet! 24 indicações liderando o ranking! Caraca, ano passado tinha sido, a Netflix já tinha bastante indicação, 15 indicações ano passado, e esse ano liderando com 24 indicações! Segundo lugar vem Disney, Disney Fox, inclusive não é mais Fox, né? Não! A Disney falou, chega de Fox! Não tem mais... Agora é 20th Century Studios! Ah! E provavelmente em muito breve vai ser nada, vai ser só Disney! Mas ela tirou, deu uma dor no coração! Coração saudosista, nostálgico, idoso... Ele ficou abalado! Então, a Disney barra Fox tem 23 indicações, mas aí você pode dizer, ó... Mas são dois estúdios que viraram só, entendeu? Sem contar com a Lucas! A Disney é um monte de coisa que ela vai pegando! É, é um monte de coisa que ela vai pegando! E aí depois você tem Sony com 20, Warner com 12 e Universal com 11! Exatamente! Cara, quero ver! Daqui a um ano, dois, três, com Apple, Amazon, todo esse serviço se consolidando de verdade! Quero chamar a atenção de Scarlett Johansson, que está concorrendo... Chamar a atenção de Scarlett! Scarlett! Presta atenção! Chora atenção para Scarlett Johansson, que nunca tinha concorrido a nenhum Oscar e agora já está concorrendo a dois de uma vez só! Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante na mesma edição! Só 11 vezes aconteceu algo assim! Olha... De um ator concorrer a essas duas categorias no Oscar! De uma vez só! Então, ela está concorrendo Melhor Atriz como História de um Casamento e Melhor Atriz Coadjuvante em Jojo Rabbit! Eu acho que tem um abismo de interpretação entre esses dois papéis! Hum... Fale mais! A história de casamento, ela está inacreditável! Ela e o Adam Driver, que também está concorrendo... Melhor coisa que a gente tirou dessa nova fase de Star Wars! Os dois... Tipo assim, não dá pra acreditar que aquilo estava num roteiro escrito num papel... Parece que eles eram casados, é uma realidade! Tipo assim, se casam e ficam aí uns anos juntos, tem um filho e aí agora vamos filmar essa discussão! Cara, é incrível... É real, é incrível, é emocionante e ela merece! Aliás, o Adam Driver também merece! Já em Jojo Rabbit, normal! Tipo, sabe quando você vê um... Mas é ruim? Não, não é ruim! É bom! Mas ela participa pouco do filme... A mensagem do papel dela é muito importante e muito poderosa, porque ela era uma mulher, estava sozinha, criando um filho na Alemanha nazista e ela estava lutando contra esse regime, escondendo uma menina judia na casa. Você está no trailer e não estou dando spoiler, nem nada! Então a mensagem do papel dela é muito mais impactante do que a interpretação dela, que para mim passou mais como uma interpretação normal. Ok, sendo indicada, mas não ganhar. Ganhar, foi para ganhar um Oscar, merece por história de um casamento. Ainda em história de casamento, Laura Dern, eu acho que é a mesma parada. Laura Dern está concorrendo com a melhor atriz coadjuvante, mas acho que a mensagem da personagem dela é muito mais impactante do que a própria interpretação dela. Porque eu acho que se derem um Oscar para ela, vão estar dando um Oscar para o discurso dela sobre o papel das mães na sociedade, né? Mãe de Jesus, e ela é perfeita. Ela é uma virgina que dá a morte. Ela está falando para a Scarlett Johansson essa história, mas ela está contando, na verdade, para toda a sociedade um problema que sempre existiu. Deus é o Pai e Deus não apareceu. Então você tem que ser perfeita, e o Charlie pode ser um f***, e não importa. Você trouxe essa novidade aí, que é a Scarlett Johansson, que foi indicada, agora foi indicada a dois. A gente tem Martin Scorsese, que batendo seus próprios recordes, nove vezes indicado a Oscar. Nove vezes indicado como melhor diretor. E a nona indicação por direção. Sim. Não são nove indicações aí, não. Nove vezes ele foi indicado como melhor diretor. Isso é o calibre de diretor. Isso é o que? Que é o Martin Scorsese. Isso é o que? That's the guy. Right there. E John Williams, 52 vezes indicado a Oscar. Só tem uma pessoa que já morreu, que é o Walt Disney, que foi indicado mais do que o John Williams. O John Williams é a pessoa viva mais indicada a Oscar. Caraca, 52... Indicações. Assim, ele tá indicado pro Star Wars, que não merece Oscar. Taking one last look, sir, at my friends. Mas é incrível que o John Williams é um fenômeno. Ele é o John Williams. É o John Williams. Exatamente. O John Williams é o John Williams do John Williams. O John Williams é o John Williams. Melhor ator, melhor diretor. Melhor tudo. Melhor tudo. Com as indicações, é basicamente melhor tudo. Exatamente. E tá levando tudo que é outras premiações. É, é. É Globo de Ouro, é prêmio do sindicato, é reunião de condomínio. Tem H. Ele tá levando. É impressionante. Os nerds vão estar torcendo bastante por Coringa, por ser personagem da DC Comics, etc. Mas, temos outros três filmes, três, três, três. Assim, eu achei o Coringa um filme muito legal, a interpretação dele é incrível, mas eu torço pra outros, na verdade. De melhor filme? É. Ah, não. Mas olha só. Quero falar dos outros filmes que tem dez indicações, mas três filmes que tem dez indicações. Era uma vez em Hollywood? Exatamente. Estar na China e tal. O Irlandês. O Irlandês, muito merecido. Em 1917. 1917. Em 1917, Sam Mendes. Sam Mendes sempre me confunde. Por quê? Porque ele tem nome de músico de bossa nova. Ah, não. Não parece? O Sam Mendes, ele apareceu no primeiro filme dele, Beleza Americana. Foi massa. Foi massa, né? Ele se tornou um diretor num alto escalão de Hollywood, desde o primeiro filme. E esse filme é um primor técnico, né? A galera tá mais apostando na parada técnica, porque a ideia dele é fazer um plano sério, plano de sequência. Plano de sequência é uma cena sem cortes, né? Vai ser uma sequência inteira, né? Uma cena que parece não ter cortes. A ideia é um garoto que tem que mandar uma mensagem, tem que ir do ponto A até o ponto B, nas trincheiras da Primeira Guerra. E a ideia é a câmera vai seguir ele sem cortes durante todo esse trajeto pra você sentir. Passa nas costas de alguém, passa numa coluna. Tem cortes que são, ele dá umas roubadas assim. Mas ele quer te dar aquela sensação de continuidade e de urgência. Mas por causa disso o Sam Mendes tá sendo cogitado, né? Pra ganhar uma de melhor diretor aí, talvez não ganhe de melhor filme. Filme de planilha, né? Filme de planilha. Porque imagina, você imagina... A parada mais técnica possível. A parte técnica de câmera, ensaio, figurantes, atores. Todo mundo tem que estar sincronizado, cara. É, muito incrível. Porque assim, todos os filmes tem planilha, claro. Mas esse aqui é um... É, é. Quando o cara fala ação, é tão complexo que errar... Sim. Não pode errar. É um desespero. As pessoas ficam desesperadas quando erram. Não pode errar. Não pode errar. Exatamente. Então tem que estar tudo certo na planilha. Todas as pessoas coordenadas. Luz, efeitos especiais, movimento de carro, câmera. Cara, eu vou botar um filme de planilha. Eu tenho uma curiosidade. Seu irmão, Bradley Cooper está concorrendo novamente como co-produtor. Olha aí... Ele concorreu com o Nasce Uma Estrela no passado. Mas ele também atuava. Atuava também, é. Mas ele estava concorrendo como co-produtor. E nesse ano, ele é produtor do Corinthians. Ele só botou dinheiro. Como é que você sabe? O que é que ele fez mais no filme Bradley Cooper? Ele é um co... Não sabemos. Ele é um co-produtor. Co-produtor é quando você bota o dinheiro e empresta o nome. É isso. Não. Ele pode estar lá fazendo as coisas acontecerem, cara. A coisa acontecer. É isso. Gente, eu dei um café. Você, produtor, você sabe o que é? Muitas vezes eu só boto o nome mesmo. Isso. Muito bem. Primeiro passo é admitir. Agora, eu quero chamar a atenção para uma categoria aqui. Estamos em 2020 ou 1996? Por quê? Melhor ator coadjuvante. Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci, Brad Pitt. Caracas. Só é. A velha guarda. A velha guarda. Mas essas pessoas estão vivas, cara. Então, mas é a impressão de que todos eles estão fazendo filmes e filmes que estão sendo um Oscar. O Joe Pesci estava aposentado. Incrível. Anos parado. Uhum. Tiraram ele do asilo para fazer esse filme. Ele só foi fazer porque eram os brothers dele. Sim, claro. E esse filme está prometido ser feito. Ele concorria a Oscar, sei lá, mais de 30 anos. E sabe o que é engraçado? Que esse Oscar, para o Joe Pesci, é muito significativo porque ele está interpretando um jeito oposto do que ele normalmente está. Que era o cara esquentadinho. Ele é a surpresa do Irishman. Do irlandês para mim. Eu achei o filme incrível. Mas o Joe Pesci é um negócio de maluco. E olha aqui, quando eu vi o Era Uma Vez em Hollywood, eu fiquei muito impactado com a interpretação do Brad Pitt. E isso foi antes de a gente estabelecer um vínculo de amizade. Ha! Se algo fosse acontecer no carro do meu irmão, eu ia ficar em problemas. O Joe Pesci é um negócio de maluco nesse filme, cara. Porque é justamente isso. A gente está esperando ele sempre ser explosivo, engraçado, atrapalhado. E ele completamente, você falou, completamente o oposto. Mas, cara... Comedido. Calmo. Que personagem? Está ali. Thank you. É verdadeiro. Você acredita. Perfeito, cara. Você acredita que o cara é assim, cara. Racional, comedido, não se esquenta com nada. Faz tudo com calma. Eu ia morrer se passar na frente dele, é isso. É, exatamente. Sininho. Na maior tranquilidade. Nobody, nobody can fuck you. Agora, o Tom Hanks está voltando a concorrer ao Oscar depois de 20 anos. Please won't you be my neighbor? Acho que tem muita chance de ganhar perto desses outros caras, mas está concorrendo ao Oscar por um personagem que nós brasileiros conhecemos pouco, que é o Mr. Robbins. É, mas esse filme é um good vibes, né? Good vibes. Porque... A história desse filme é que o jornalista vai tentar desmascarar algum podre do cara. Isso, isso. E aí ele vê que o cara não tem podre. Ele teve um programa infantil, educativo, por mais de 30 anos. Várias gerações de crianças cresceram com... Fácil de explicar. Ele é tipo o Iberê. E aí, seus marvados? Tudo em riba? Sabe o Iberê? É, é, é. O cara que é o nice guy total. Exato. É isso, cara. Ele é incrível. Então, ele... Assim, para nós brasileiros, a gente não conhece muito bem esse cara, mas o Tom Hanks interpretando, trazendo a vida, né? Tudo que significou essa história, né? Para os americanos e tal. Muito significativo. E está com o Oscar aí. O Tom Hanks está interpretando uma vibe de interpretar vários personagens reais aí. Tá legal. Interpretou o Walt Disney recentemente. Interpretou o Captain Phillips. Está fazendo os idosos. Está falando do idoso, o Anthony Hopkins? Aham. 23 anos desde a última vez que ele foi indicado ao Oscar. Nossa, não. E ele manda muito bem. Aliás, os dois também. Os dois papas. Os dois papas estão concorrendo ao Oscar. É, não. Podia ser um filme sobre dois qualquer coisa. É incrível igual. É incrível. O filme é incrível. A história é maneira. A polêmica dos papas e tal. Botou esses dois malucos junto. É um show. Um show. Ainda mais que os dois são baseados em pessoas reais. E esse filme tem uma curiosidade interessante. Que ele é interpretado em vários idiomas. Eles falam latim. Espanhol. Alemão. Inglês. E os jornalistas que aparecem. O filme é feito meio que com um documentário. Mostra assim as reportagens e tal. Pra trazer a linguagem e a estética da época. E os jornalistas falam nos seus idiomas locais. Então, ele... Mesmo que você escolha a opção dublado, por exemplo. Em muitos momentos eles vão estar falando idiomas que não são português. Mas... Realmente mereceu. Mereceu. Porque o... Você lembra? Mas ele é coadjuvante. Ele concorre no mesmo filme com o Joe Patti. Trinta anos que o Joe Patti foi indicado. Pelo que o Joe Patti foi de meu primo, Willi? Não, não. E o Al Patino voltou a soltar aquele. Esse é o Al Patino. Você vê o filme do Al Patino. Esse é o Al Patino. Agora, já que a gente tá falando de Al Patino... Primeiro esnobado aqui. Sim. I don't know what to say. Robert De Niro. Não foi indicado como melhor ator. Ficou de fora. Como assim, gente? É esnobada ou é uma injustiça? É uma injustiça. Cara, a gente falou, Al Patino tá de volta? De Niro também. Esse é o De Niro que a gente conhece. Você acha que esse filme perdeu o tempo dele? Porque assim, esse negócio do encontro dos dois sempre foi uma parada muito celebrada. Nossa, porque os caras eram o ápice da época. E antigamente as pessoas não trabalhavam juntos. Era sempre um ator bom e um monte de ator mais ou menos do lado, né? Você nunca tinha, sei lá, Stallone e Schwarzenegger juntos, né? Tá ok. Nunca tinha Al Patino e Robert De Niro juntos, sabe? E aí quando você juntava dois caras, esse era um evento. E aí quando os caras foram juntar o Al Patino com o Robert De Niro, eles trabalharam juntos em três filmes, pelo que eu lembro. Um que eles nunca se viram, que era o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 2. Eles estão em timeline diferentes. Se eles tivessem contrassenados seria muito assustador, porque seria viagem ao tempo. Exato. Tem o Fogo Contra Fogo, que é terrível. Tem coisas legais no filme, mas é um desperdício de talentos. E tem um outro que é aquele, nossa, que é pior ainda. É aquele dos policiais. E aí agora tem esse. Mas essa parada foi tão esperada que quando ela chegou, eu não sei se ela chegou tarde demais. Não, não chegou. É incrível, não tô dizendo que não é incrível. Não, não. Mas eu acho que ela não causou a comoção que ela poderia ter causado se fosse o ano passado. Eu acho que entregou. Tanto que, tipo assim, até as cenas do rejuvenescimento facial, antes de eu ver eu tava vendo muita gente falando que é meio esquisito e tal, mas eu não sei se foi porque no início as pessoas estavam vendo no cinema e a tela gigante é mais perceptível que na TV. Mas eu esqueci no meio do filme que eu tava vendo uma versão mais jovem deles. Eu tava vendo o Robert De Niro. E aí quando ele apareceu mais velho, eu falei assim, não, peraí, essa é a idade dele atual. Eu tava vendo tudo computado. Mas você sabe que depois ele tava mais velho? Não, não. Eu sei que ele envelhecerou mais ainda. Ele não tá tão chupado. Eu sei. Não tá uma marca chata. Não, não, não. Quando ele tá no asilo lá, na cadeira de roda, ele tá mais... Exato. Você sabe que ele tinha coach de movimento jovens? Mas ele não é um coach qualquer, mãe. E aí que tá? É, não. Eu sou essa história que... Porque as pessoas mais velhas, elas se movimentam muito diferente e a pessoa jovem. É. E aí os caras... Olha que nem jovem! É isso? Sei lá, levanta rápido. Levanta rápido. Exatamente. Direita a coluna. Eu ando que nem um idoso, então pra mim... Precisa esse coach. Tem uma cena que o Joe Pesci tá falando uma coisa terrível pro Robert De Niro. E o Robert De Niro não fala uma palavra nessa cena. É só o Joe Pesci que fala. Só que só o olhar dele diz tanta coisa. Tipo assim, o cara tem que ser o mestre da sua arte pra você entender tudo que tá passando na cabeça dele sem precisar falar uma palavra. É... Cara, só essa cena já mereceu o Oscar. Ainda tem um filme inteiro. Muita injustiça. Então é muita injustiça. I'm not sitting there. I'm sitting there. Mais esnobada dessa cara. Lupita... Não é esnobada. Para de falar esnobada. É injustiça. A Lupita não tá indicada? É uma injustiça. She was being tested by God. Por nós... Us. Us. Ué, nós em português. Você acha esquisito falar nós? Us, ele dá uma afastada. Quando a gente fala nós, parece que a gente tá falando da gente, não do filme. Quando a gente fala us... Entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Ela não foi indicada por nós? Não, a gente não tem como indicar em quê? Não foi indicada por nós. Entendeu? Não. E ela faz dois personagens. Sim. Tudo bem, é um personagem só, mas... Né? É. É ela... Vocês entenderam? É a versão... É muito bom. Ela é incrível. Ela manda muito bem. Ela é incrível. Ela é incrível. E ela não... Cara, é muito... Assim... Ele não é um filmaço, nem um filme pra Oscar, nem nada. É um filme legal, divertido. Tem coisas que são legais, assim. O filme de assassinato é tão... Não sei se eu posso falar que é divertido. As pessoas estão morrendo. E não teremos sabe quem? Ed Murphy. Dolemite's my name. Não foi indicado. Gênio. Eu vi. Muito bom esse filme. Baseado em história real. Ed Murphy já concorreu... Pai dos rappers. O Dolemite. Sim, sim. Exatamente. Que criou a parada, né? E... Bom, ele já concorreu em 2007 pelo Dreamgirl, exatamente. Mandou muito bem. Quando ele faz um papel... Dramático. Drama, cara, ele é incrível. Ele é sempre incrível. Ele é sempre incrível. É verdade. Ele é sempre incrível. Professor Aloprado. Mas... Não, é, mas ele tem... Cresce do papai. Não tinha o que? Tinha uma creche? Cresce do papai, tem. Hoje chama-o mandaloriano, né? Naquela época chamava... É. E teve outro ator aí das comédias que diziam que ia ser indicado. Ah, é que ia ser... Mas isso aí não é injustiça nem inesnovado. Adam Sandler. Isso é só reality check. Adam... I disagree. Fazendo um papel dramático... Uncut jams, né? Que é joias... As pessoas já estavam... As pessoas estavam acostumadas com o Adam Sandler sendo o Adam Sandler. E aí quando o cara fez alguma coisa diferente e as pessoas ficaram... Meu Deus do céu! Eu nunca vi isso na minha vida. E aí depois as pessoas passaram... É só o Adam Sandler. I'm done. It means nothing. It meant nothing. Agora quer uma esnobada de verdade? Que é uma injustiça de verdade? Ainda mais por conta do ano passado? Yeah. Rocket Man. Só tem uma indicação por melhor música original. Não tem indicação de melhor filme. Apesar de ter sido o filmaço. Não tem a indicação de melhor ator. Que eu só descobri que era o Eggsy lá o... Teron Egerton. Só descobri no final e achei que eles tinham rejuvenescido o... O Elton John. Cara, é imersivo. E é lúdico. Aí os cara dão um milhão de prêmio pra aquele filme safado do Queen. Caraca. Safado. Safado. Melhor ator. E aí esse filme nem indicam. Jovem Nerd. Você pode até dizer. Nem indicam. Nem indicam. E olha só. Na categoria de melhor filme pode até 10. E só tem 8. E tem 9. 9? É. Dava mais um. Dava mais um. Pelo menos indicar. O filme é muito legal, cara. Extremamente lúdico. Cara, olha que... Psicodélico, cara. Te trai... Caraca. Como vocês... Gente, quem é que faz essa lixa do Oscar? Você pode até falar assim. Ah, mas é porque os indicados da melhor ator desse ano estão muito incríveis. Realmente são... É... O cara não deu pra entrar nesse hall. Mas cara, você tem que levar em consideração o contexto de que ano passado eles deram Oscar de melhor ator. Pra... Pra... There's only room in this band for one hysterical queen. Não, não. Isso não pode dar Oscar. Foi um choque. Quando eu ouvi os indicados... Pra... Pra o Freddie Mercury genérico que nem canta. O cara nem canta uma música. Você não precisa cantar. Mas o Taranguito canta todas as músicas. É impossível alguém cantar que nem o Freddie Mercury. Tá começando. Ok, mas o Taran... Mas o Taran... Isso é uma cobrança injusta. Mas assim... O fato é... Ele canta, o que é um plus... É um plus. É um plus. É um plus. Ele cantar é legal. Dá mais vida, dá mais autenticidade. Aí como é que você vai dar o Oscar pra aquele cara? Agora é claro que o Freddie Mercury e o Elton John... Que botão! Que botão! Mas tudo bem, meu. Caralho... A indicação só de melhor música é... É muito injusto, cara. É muito injusto. Porque o filme é mais do que isso. É muito mais do que isso, é. E tinha uma vaga de filme! What do you think you'll do the... Que mais que você achou que foi injusto? Que mais que você achou que foi injusto? Quem você acha que vai ganhar? Que esperar do Oscar 2020? Não se esqueça que dia... Nove... Nove de fevereiro. Domingão! Aqui neste canal, a live oficial do Oscar no Brasil da TNT, cara. Com Azaghal e Jovem Nerd e convidados especialíssimos estaremos juntos. Já clica aí pra se inscrever no canal. Assina sininho. Exatamente. Segue, ó... Segue redes sociais de todo mundo. TNT, da gente. Porque vai ter mais conteúdo... Aham... Nesse esquenta pro Oscar. Então, ó... Vamos discutir aqui embaixo nos comentários quem foi mais... Quem foi mais injustado esse ano e quem é que merece ganhar a estatueta. Certo? Nos vamos de ano de fevereiro! Haha!